As chuvas que caem na cidade de Lauro de Freitas desde a semana passada prometem continuar esta semana. Nesta segunda-feira, o céu fica nublado e pode chover a qualquer momento. A máxima é de 29 graus e mínima de 24. Na terça-feira, pode fazer sol pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Na quarta e na quinta, a previsão é de 90% de chances de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 23. Legenda por Sônia Ruberti